Oi e aí meus amigos jogadores trago para vocês o teste do use o Android espero que vocês gostem curtam compartilhe que ajuda bastante canal fortalece canal e com like lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o telegram do canal e a conta do canal desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí o 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 c m o c o a o O que é isso? Ah Oh 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 Ah! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah Oh 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 Oh